O que você chama? Hã? 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 Filhar 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Não, não. Não, não. Não, não. Que é o jardim? Não, não. Não, não. Não, não. Um... Mãe! 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 O que você está fazendo? Ah! É! Está aqui, mas! Não, não é? Está aqui, não é? Está aqui, não é? A gente vai fazer isso. 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 !